Santa Cruz derrotando um deputado prepotente e arrogante Então é essa vitória que nós tivemos É uma vitória do progresso, do povo que quer trabalho com honestidade Do povo que conclama, companheiros, companheiro Marco Lima, companheiro Pedro Dere e Pedro Que conclama que a gente é partido em primeiro de janeiro Marco, que nós passamos um governo voltado para a população Que Robson seja o governo voltado para a população Que nós vamos esperar para dois anos Dois anos nós vamos derrotar prepotência e arrogância Com dois anos nós vamos derrotar esse deputadozinho Meia Saula Esse deputado que teve nota zero na Assembleia Legislativa Esse deputado que perdeu em Santa Cruz No Senado, no governo do Estado Pode-se dizer, 122 votos em Maurício não é vitória Só para citar como exemplo Quem tem liderança chama-se Nelto Queiroz Teve 2 mil votos de Maurício lá em Jucurutu Aí esse deputado assim que teve liderança 122 votos Quando dizia que tinha 3 mil votos Então nós precisamos, companheiro De unificar De sair de mão dada a partir de hoje O compromisso De que nós vamos derrotar Essa bancada Esse deputado Meia Sola que tem aí Juntamente essa prefeita Que não existe De uma prefeita Que nunca veio aqui em Santa Cruz A não ser esse meu voto de vocês Então nós precisamos derrotar Essa coja Esses pilandras Vamos chamar assim Não tenham medo de dizer isso Então é essa forma que nós precisamos A partir do 1º de janeiro Construir juntos Uma derrota Desse deputadozinho Meia Sola Muito obrigado, companheiro E vamos à luta E à caminhada